30 de outubro, lançamento do projeto Angra Eletro Góspio. Jesus é o motivo de nossa balada. Presença dos melhores DJs. DJ Márcio Sky, DJ Márcio Macula, DJ Obstrat, DJ Paulo Acordeiro e atração principal, DJ Frank Nukleks, um dos melhores do cenário nacional góspio. É sábado, 30 de outubro, na Ibiza Club, em frente à rodoviária do Balneário, a partir das 20h, ingressos antecipados, Toca do Açaí Centro, Padaria Marissol, Veroni, Drogaria Vines, Japoíba, Andréa Modas, Monsuaba e Alvo da Moda no Frade. Realização perpetual live eventos hostel. Apoio, Master TV. É proibida a entrada de qualquer tipo de bebida alcoólica no evento.